e aí galerinha beleza bem vindos a mais um vídeo do canal livre software hoje a gente vai fazer um gameplay aqui eu estou com fedora 25 vamos fazer um gameplay aqui experimentando o Dying Light o jogo Dying Light que eu comprei na promoção tem alguns dias beleza já testei no art linux está rodando muito bem mas hoje eu vou fazer aqui um gameplay rápido aqui com fedora 25 com gnome beleza então vamos lá os olhos do mundo estiveram voltados para a cidade de haram pelos últimos dois meses após o surto de um patógeno aterrorizante previamente desconhecido ainda não está clara a origem desta terrível calamidade o ministério da defesa da administração local ergueu um muro de quarentena logo após o surto o contínuo abastecimento da organização de assistência mundial sustenta os poucos sobreviventes da cidade mas apesar da intenção declarada da greg de sustentar as pessoas presas dentro da quarentena até o desenvolvimento de uma cura o ministério da defesa anunciou que pretende aniquilar a cidade para destruir o vírus haram de uma vez ainda existem sobreviventes são infectados na cidade como sustenta a gre o ministério irá bombardear a cidade inteira e se for verdade o ministério realmente irá levar até as últimas consequências o plano de aniquilar a cidade na tentativa de acabar com o vírus haram de uma vez por todas uma coisa certa seja por causa do vírus ou pelas ações do ministério os dias de haram estão contados bom vamos lá este jogo utiliza checkpoints para salvar seu progresso automaticamente não desligue o sistema enquanto o indicador de salvamento estiver visível a beleza vamos olhar aqui as opções gráficas e aqui resolução 1920 1080 tela cheia ativado deixa o v5 desligado por enquanto qualidade das texturas altas não tem mais pra onde ir tamanho das sombras tem muito alta e tal mas eu vou manter na alta mesmo é qualidade das folhagens tá no máximo oclusão de ambiente ativado desfoque de movimento ativado embora ultimamente eu tenho desligado isso daqui em outros jogos eu tive um melhor desempenho desativando desfoque de movimento mas vou deixar ativado como padrão mesmo tá aí tá tudo ativado aí tá no padrão né do jogo beleza e vamos jogar jogar deixa eu ver se tem alguma outra opção aqui não parece que não temos outra opção ah tem sim ah não são as opções tá mas deixa eu ver se você mexe aqui que é ele modifica as opções vamos deixar no padrão mesmo que tava na alta pelo do jeito a gente não tem aqui opção de msa deseja salvar todas as alterações não porque já tava no padrão né beleza vamos ao jogo eu vou continuar o jogo que eu comecei lá no arte linux beleza eu terminei meu trabalho para o spike espero ter feito o suficiente se não conseguirmos mais antizina a torre inteira estará com problemas mas eu tive que passar a noite na zona de segurança o sol estava se pondo e eu teria sido pego no escuro tá aguardado vem me ver precisamos conversar ok me dá um segundo você completou o prólogo e agora o modo cooperativo está disponível pressione escape para entrar no menu no qual você pode encontrar juntar-se a outros jogadores lute contra zumbis com os amigos em uma experiência completamente nova incluindo competições amistosas e disputas de time bom isso aqui qualquer hora eu vou jogar com os passos aí tá então aqui sou eu eu acho que já estou aqui já esqueci os comandos vamos embora pelo que me parece eu preciso ir para aquele ponto lá então vamos lá no pato vamos lá os bichão lá cara por que que eu não peguei minha arma hein eu estou querendo pegar a arma ah tá agora sim mano peguei bom vamos lá naquele ponto vamos lá naquele ponto naquele ponto lá não tá bom beleza que a gente precisa Esqueci como é que eu não deixei A para virar A. Quebrei, droga! Se tremer, não pode. Quebrei outra, droga em! Abre a... Vamos pegar, vamos pegar. Pega o café. Tem mais coisa aqui. Sempre é importante pegar peças de metal para consertar as armas e... Para fazer aquele negócio... Esqueci o nome desse grampinho aí, porque a gente tem que abrir. Bom, deixa eu ver para onde eu vou. Corre, bonitão! Corre, bonitão! Corre, bonitão! Corre, bonitão! Corre, bonitão! Beleza! Vamos... Mas parece... Por que que ele está apontando para lá? Tem que ir para lá, meu Deus? Estou indo para o lado errado? Primeira missão. Não, fale com o Spike. É para ir para lá mesmo. No, zehn. Nenso. Não, fui display. Pânico em Spaß. Vamos lá. Beleza, a vantagem do parkour é que a gente pode ficar correndo dos zumbis, não precisa ficar enfrentando ele toda hora, mas em alguns momentos ele se torna necessário enfrentá-los. Não tem jeito não. Agora vou pôr uns zumbisão aqui. Bom, eu não vou correr de você não, cara. Vem pra cima. Esqueci como é que dá a chuva. A grava agora, né? Caramba, cai. Opa! Vamos correr, né? Vocês viram que não podem enfrentar muito eles de cara não, né? Deixa eu ver, caramba! Tem um jeito aqui pra lá! Vamos correr! Corre! Opa! Caramba, tá longe esse lugar, hein, meu! Pô! Tem uma ponte ali, não é muito bom! Vamos enfrentar os caras! Deixa eu ver... Vamos pra lá! Beleza! Tem que ir pra lá! Space para usar! Beleza! Opa! Ei, não tem a distância dos caras do Ryze. Eles são capazes de atirar em você assim que te virem. Fique de olho nas mãos. Crane, primeiramente você foi bem lá fora. Se você precisar de alguma coisa, venha me ver. E pra começar, aqui tem uma lanterna UV e um controle remoto. Se você der de cara com o volátil, coloque a lanterna na cara dele ou leve pra uma armadilha e acione o controle. Entendeu? Entendido. Ótimo. Agora a má notícia. Apesar do seu esforço, a missão do Bracken falhou. Caralho, ele tá bem? Ótimo. Agora você precisa voltar para a torre. Jade chamou todos os sentinelas e você está incluído. Beleza, você seguiu um novo prazer e bateu o estoque para utilizá-lo. Caramba. Você parece um pouco cansado. Não se preocupe. Zewey vai descobrir algo eventualmente. Soube da última dúvida. Beleza, vamos ver pra onde a gente vai. E onde se toca? Ah, estamos lá aqui. Ah, estamos lá aqui. Vamos lá. Ah, tá. Itens de estoque. Kit médico, álcool. Pegar. 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 Não há espaço livre. Tá, ok. Então deixa quieto. Eu posso criar um novo item. Então pra criar item. Vamos aqui no. Inventário. Desmontar. Criar. F7. Que que eu posso criar aqui. Valeu. Criar partes. Pacote de baterias. Pacote de baterias. Quando você colocar no lugar certo. Elas vão energizar tudo. Cabo de força. Componente químico. Ah, como é que eu posso criar coisa? Itens coletáveis. e chica, olha só. Shelby Criar, está? Ha, está! Estou redimindo. Não está no quidis aliás. Peraí. Então, as euOO! Por exemplo, a gente. Esquira, eu announcements e como speakers de BALES Vocês podem ver que está rodando aí, mas está oscilando bastante, né, agora está aparecendo outra coisa aí, está oscilando bastante aí, está em uma média de 60, mas está oscilando aí, beleza, deixa eu ir embora logo, deixa eu ir embora logo, deixa eu ir embora e subir. Informe a GRS sobre o encontro com o líder da torre, bom, a gente tem que ir para lá, beleza, eu vou, para cá. Beleza, vou pôr aqui para lá, então vamos, vamos lá aqui, ai, machucou. Beleza, vai estar tudo limpo por aqui, vamos correndo. Beleza. A jogabilidade está muito boa, não está atrapalhando em nada, apesar de a gente estar vendo aqueles FPS meio ociosos ali, tá. Posso jogar aqui no alto normalmente, poderia desativar algumas coisas lá, para melhorar, por exemplo, esse desfoque de movimento que eu acho chato para caramba. Acho muito chato dar uma oclusão de ambiente até hoje, não sei para que é isso, deixa eu desativar isso aqui. Anti-alarm, deixa eu desativar, vamos ver. Sim. Deu uma subidinha de FPS ali, nada demais. Vamos ver para onde tem que ir, tem que ir, eu estou aqui, caramba, eu estou muito confuso. Vamos ver se é pequeno. Estou em uma média lá, não é de 70, mas está oscilando, às vezes dá uma quedinha. De nada, olha lá, não, não, um FPS. Vamos estar de boa. Achei que eu ia cair. Crane falando. Seu relatório. Possível reunião com o líder da torre daqui a pouco. Compreendido, confirme a identidade dele e nos contate assim que possível. Beleza, mais uma caixa aqui, vamos ver se essa está aberta ou se precisa arrombar. Está aberta. Vamos ao... Bom, para os chatos, talvez não esteja jogável ainda, né? Então deixa eu só desabilitar alguma coisa. Anti-aliasing. Isso aqui geralmente pesa muito no gameplay. E eu acho uma coisa inútil. Tem muita gente que acha interessante. Efeitos de granulação de cinema, bobagem. Efeitos de aberração cromática, também acho bobagem. Beleza, o resto deixa no alto. Acho que agora vai dar uma subidinha lá no FPS. Ok. Beleza, 74. Está de boas. Vamos embora. Esse cara pula, parece um cururu, cara. Opa, tem que ir para cá. Beleza. Então eles vão segurar. As coisas estão piorando. Será que a gente vai sobreviver? Vai, meu irmão. Estou aqui. Vou conversar com você. Não, deve ser alguém lá em cima. Aqui não deve ser. Aqui também não. Beleza, vamos subir. Parece que a missão do Bracken falhou. A Jade convocou uma reunião na torre. É uma... Você tem pontos de habilidade não utilizados. De vez em quando eu sinto que a missão de Bracken... Bracken... Bracken e o time de Runners foram atrás de uma entrega ontem à noite. Ele perdeu o resto da equipe para os zumbis e foi atacado pelos homens do Rise, que espancaram ele e roubaram a entrega. Agora ele quer ir pegar a próxima entrega sozinho. Não podemos deixar. E você precisa me apoiar. Entendeu? Pelo amor de Deus... Apoiado? Você não consegue nem andar direito. Precisamos de você vivo, seu idiota! Ok, vamos entrar. Finja estar confiante. Bracken? Lena? Talvez você consiga convencê-lo. Jade? Quem é seu amigo? Kyle Crane. Olha, Bracken, a última coisa que você deve fazer é voltar lá. Temos que arranjar outro modo, sem arriscar você. Tá legal, Crane? Eu vou. Eu posso fazer isso. Isso, sim. O Crane pode ir. Ele ficará feliz. Nossa. Sem ofensa, cara, mas você não tem experiência. Você não pode ir. O Crane vai conseguir. Eu vou guiá-lo pelo rádio. A Lena tem razão. Você precisa ficar aqui cuidando da torre. Convencendo-os que o mundo ainda não acabou. Ah, inferno. Eu acho que a gente não tem outra opção, né? Não. Tá. Ok, tudo bem. Boa sorte, Crane. Jade, tem um minuto? Claro. Eu falo com você num minuto. Olha, tem mais uma coisa que precisamos discutir. O Bracken foi severamente ferido lá fora. Mais do que quer que as pessoas saibam. Ele levou uma pancada na cabeça. Agora ele tá começando a ter convulsões. E eu não tenho nenhum Luratrax. Duvido que alguém tenha. Deram medicamentos anticonvulsivos como o doce quando a infecção começou. As farmácias esgotaram há semanas. É, tem razão. Como você sabia? O que precisa que eu faça, Lena? Tem um cara na cidade chamado Gazi. Ele não vive neste mundo, se é quem me entende. A mãe dele tinha epilepsia, então ele costumava pegar remédio pra ela todo mês. Ela morreu há dois anos. Mas o Gazi continuou indo à farmácia pra pegar o medicamento. Ele gosta dessa rotina. E Gazi pode ser muito... Insistente. Então, continuarão dando remédio. Acha que ele esteve estocando remédios o tempo todo? Se não estiver, eu não sei onde mais nós vamos encontrar. O Gazi mora embaixo do viaduto. Não mencione a morte da mãe dele. Ele não vai entender. Interessante. Tem pontos de habilidade não utilizados. Deixa eu ver. Daúde ainda deve ter um bocado de coisas na loja. De todo tipo, provavelmente. Acho que poderiam ser úteis agora. Bom, galerinha. Eu vou encerrar esse gameplay por aqui. Vocês podem ver que já está rodando legalzinho. Se vocês quiserem a continuação do gameplay. É só falar nos comentários. Beleza? Vou desligar aqui. Porque chegou criança aqui em casa. E vai começar a barulheira. Então, espero que vocês tenham gostado do gameplay. E... Quem gostou, dá um joinha. Se inscreve no canal. Beleza? Compartilha o vídeo. E até a próxima.